O Cacineiro Vem curtir o cassino o ano inteiro Dos moles da barra ao farol de alfadão Olhando o mar, tomando um bom chimarrão O Cacineiro Vem curtir o cassino o ano inteiro Dos moles da barra ao farol de alfadão Olhando o mar, tomando um bom chimarrão A maior de todas as praias é praia a raiz Emociona aquele que olha do mestre ao aprendiz Noiva do mar, meu coração é quem diz Eu bato no peito e canto que aqui sou feliz O Cacineiro Vem curtir o cassino o ano inteiro Dos moles da barra ao farol de alfadão Olhando o mar, tomando um bom chimarrão O Cacineiro Vem curtir o cassino o ano inteiro Dos moles da barra ao farol de alfadão Olhando o mar, tomando um bom chimarrão Música Música Legenda Adriana Zanotto